A CIDADE NO BRASIL O que mais vai acontecer? E agora outra coisa, o PINECO trabalha com a função de 360 vídeos de kits 77, que é a função de DVD. Se for aplicar o vídeo de produção de 15, é algo que não tem vídeo com baixa função. Outra coisa, o PINECO trabalha com vídeos com os serviços. Tem 755 e 56, na câmara de filmar, e depois tem o CIDADE NO BRASIL Vai para a qualidade. Vamos passar no vídeo. Vamos agarrar os lados. Vamos agarrar os lados. Vamos fazer mais. Podemos adicionar 6. Podemos adicionar 6. Está adicionado a 6. Está adicionado a 6. Eu falo de agora, se for já alio o Q3. Vamos supor, que é por este peixe aqui. Arraste para aqui e com ele nisso. Agora está ali. Dizem que é ahi no J&E. Tudo por isso. E aí. Põe-me assim para o Q3. E agora, limita a caixa para alterar o texto, depois vou aqui ao nosso que quiser, depois tem quantos segundos que erram. Aqui temos dois em crédito, este aqui é para final, e este aqui é rodapé, rodapé. Podem rodapé. Você pode rodar e rodapé. Agora tem que ver. Ó, está a melhorar para pintar ali o passado. Agora tem que ver. Nós nos pressionamos depois de música. É claro, se nós aumentarmos tudo, é bom experimento. Nós temos que ter isto, nos passaremos de bonita. E depois de todos os outros, é isto mesmo. Bem visto. Agora, viremos as letras em cima do vídeo. Aqui a gente está no vídeo com sobreposição. Aqui. Este pode sair. Agora, a gente está no vídeo com o Hilary Passu, eu acho que eu vou fazer isso aqui, eu acho que tem um vídeo com o Hilary Passu, eu acho que eu entendo em algo assim. Eu tenho certeza que o Hilary Passu passou. Agora, tem o início e o terceiro Apacatúl em cima do谷. Dá pé aos frentes. Consegue os controles de hora, minuto, tudo para o verão. Usa música. Isso é bem especial, é o tamanho menor. Vou estar a trabalhar já assim. Temos a música, temos o texto a passar, tivemos a fim do lado. Mas aqui é o mais simples que se pode fazer. A partir daqui a usarem a indignação... Nós estamos a time-line. Uma professora do sul, o que eu apresento aqui é uma professagem. Um espírito. Isso por exemplo. Ele vai encontrar em baixo, o que acontece na altura. Exatamente. O time-line, não faço. Ele está até ali. Pode-se ver, tem uma frente e espaço. Uma coisa, o piné que ele move, permite um controlador maior em termos de contato de minuto. Este aqui vai dar a frente para a sua vida precisão. Dependem de um 9% do processo controlado. Portanto, com 5 frentes de queda de fundo, o processo de virar, por exemplo, o que está com 20 frentes de minuto. Ao trato de luz. Isso dá para fazer em baixo. Exatamente. Também dá para fazer isso. Vamos aqui a coxão. Dica que temos no futuro. Desculpa. Dominando. ... Gostando. Por exemplo. Olha esta imagem. Vejamos aqui. O story work. Dicas. 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 Obrigado. Ah, assim é mais fácil. Agora vai ter uma transição. Jato. Agora vamos тот sen Volksstiff. Agora na sua direita. Um 가� согади. Na sua direita. Do verde, empil� o top e limpe o reino. Vamos ver a todos. Peração. Vamos ver. . Pronto, mas aqui o objetivo, a minha ideia é mesmo elas passarem sem transição muito mais rápido. . Mas peraí, eu tenho que estar fazendo uma coisa que é sem transição. . 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 Obrigado. 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 Mas o efeito que nós criamos é esse. É isso. É só uma regulação de tempo agora. Agora é uma regulação de tempo. Agora é assim. É pá, quero isso. Então vamos agora aqui em KT1. KT1, pina muito rápido nisto. Permite-nos passar por uma K7 VHS. Isto. Isto é uma saída de FCA. Passas por um vítima de KPI. Põe junto com KS. Põe justamente isto. O final do vídeo é segundo. É um bibliotec. É em pé. Fica-nos sem capas. E streaming. Já é. Pode servir o vídeo do Windows Max. Portanto tem que dar um novo. Isto tem que ir para partilhar na rede. E isto. Pode ser ou um DVD ou um vídeo CD. O que é seu? O que é seu? Se o PED. Desaconselha, obviamente. Que o vídeo é muito compatível. O VCD é ainda mais compatível. Isso vai ser uma solução. Na ordem dos quais é o evento. E depois hoje em dia com os DVDs. Uma alternativa a fazer o VCD. E o VCD não permite fazer anúncios. O DVD permite. Portanto, vindo ali para que as configurações. Tens no DVD. Pode gravar a área feita por ti. Como se imaginar. Tu não tens gravador de DVDs. O que o Drinks tem. De fato. Falei imagens no grau e depois, baixe a casa do Adriano e passei para o Direito. Obrigado pela parte que me toca. Acho que agora estou aí. Até poder-vos fazer já que este é muito pequenininho. Ok, disco, configurações. Está tudo bem, gravar direitinho, ok? Sim. E agora antes de criar disco. Nós temos gravado e lotado, e com a imagem, a gente se espera. Isso é um pneu que grava em 30 milímetros. Primeiro, se não é, vai ser 20 milímetros. O que ela vai fazer para DVD, mais já estava, com menos já estava. E depois, fazer imagem com o disco, você quer em dois, um ou outro, porque se não falta um. E é mais grande e medir mais. Exatamente. Mais reais ou menos já é? Eu, pessoalmente, gosto mais do mais já. Mais já é dado do live. Não mais já é. Mais já é dado do live, sim. Não mais já é. Mais já é dado do mix. Exatamente. E o mais já? Faltou o nome mesmo. Comemos a pagar 50h. Não, sim. Só isso. O mais já é dado, tudo isso. O pessoalmente conheço mais já é dado do meio do meio do meu. Mas, no que respeita a cê seria dado, que lindo. Menos já é dado do mais já é dado. O 1 que está feito, o DVD. Já agora, respeito a esse sistema de compatibilidade de pistos, o "-gr", que era o mais compatível, na ordem de 52%. Agora sim temos o "-gr", dando 86%. Depois o "-gr", depois o "-gr". E como os "-gr", são os marcados, temos que ver com isso. Os dois mais compatíveis. Agora, introduzimos o DVD. Este DVD que foi metido é compatível. Agora só nos faltava o "-r", não é? Será que vai ser rápido demais? O final de 10 minutos. 10 minutos. Acontece. Está só ouvindo. Vai ver que só os nossos nossos. Não é nada. Não. Não, estou bem fingido. Tem que ficar aqui que está muito pouco. Não, só se vê o outro. Então, olha. Tem que se dar mais tempo para esperar a cirurgia. O vídeo está com menos de 4 décimas de segundo. Não, está muito pequeno. Não, só se não, só por aqui. Não, só por aqui. Não tem que ficar o outro. Não, só por aqui. Não, só por aqui. Agora bem, basicamente assim o PINECO funciona, portanto tens a captura, quem quer que você faça, aí você vai trabalhar mais no editar, divida o vídeo, para editar o vídeo. Portanto o vídeo pode dividir os filmes, cada tributo, pode ser um vídeo, já um de dezembro, eu vou terminar os filmes entre eles, e eu vou adicionar a texto, e poder adicionar, talvez o som da obra com uma locução, pode adicionar, pode fazer uma locução do filme, pode fazer uma locução do filme, pode adicionar e pode trabalhar o som do vídeo. Aqui, neste vídeo, vocês podem provar, estou tentando uma discussão, é isto, vocês podem provar. Em baixo, vocês são ouvintes, em baixo, basicamente as pessoas, não sei se querem o vídeo mais alto mais, não sei se mais do preço, eu convido-se a alguma questão sobre isto. Existem muito mais coisas que podemos provar, porque podem extrair áudio, diretamente no CD, podem caber o smartphone, pelo determinado tipo de música, que vai gerar, vai gerar os homens, os criaturas, os espaços... ... 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